Em 1916, Ferdinand Sausserre, linguista e filósofo suíço, escreveu o livro Curso de Linguística Geral, que se propunha a abordar qualquer língua como um sistema no qual um dos elementos só pode ser definido pelas relações que mantém com os demais elementos. Esse conjunto de relações formava a estrutura. Surgia assim o esboço da teoria filosófica do estruturalismo. O estruturalismo foi uma abordagem que veio tornar-se um dos métodos mais extensamente utilizados para analisar a língua, a cultura, a filosofia da matemática e a sociedade na segunda metade do século XX. De um modo geral, o estruturalismo procura abordar as inter-relações, ou seja, as estruturas, através das quais o significado é produzido dentro de uma cultura. Um estruturalista estuda atividades tão diversas como rituais de preparação e do servir de alimentos, rituais religiosos, jogos, textos literários e não literários e outras formas de entretenimento para descobrir as estruturas profundas pelas quais o significado é produzido e reproduzido numa cultura. Por exemplo, o antropólogo e etnógrafo Claude Lévi-Strauss, um antigo e prominente praticante do estruturalismo, analisou fenómenos culturais incluindo mesmo a mitologia, relações de família e a preparação de alimentos. Lévi-Strauss explicou que os antónimos estão na base da estrutura sociocultural. Nos seus primeiros trabalhos, demonstrou que os grupos familiares tribais eram geralmente encontrados em pares, ou em grupos emparelhados nos quais ambos se opunham e se necessitavam ao mesmo tempo. O filósofo Simon Blackburn resume afirmando que o estruturalismo é a crença que os fenómenos da vida humana não são inteligíveis, exceto através das suas inter-relações. Essas relações constituem uma estrutura, e ainda por trás das variações locais dos fenómenos superficiais, existem leis constantes do extrato cultural. Nos anos 80, o desconstrucionismo e o seu ênfase na ambiguidade fundamental da linguagem, ao contrário da sua estrutura cristalina lógica, tornou-se popular. No final do século, o estruturalismo era visto historicamente como uma importante escola de pensamento, mas eram os movimentos consequentes, e não o próprio estruturalismo, que detinham a atenção. Hoje o estruturalismo tem vindo a ser substituído por abordagens como o pós-estruturalismo e o desconstrucionismo. Falar de desconstrução, dentro da teoria do conhecimento, é basicamente falar de Jacques Derrida. Nascido na Argélia em 1930 e falecido em Paris em 2004, está associado ao pós-estruturalismo, ainda que alguns discordem disso. Derrida postula que as formações culturais e intelectuais humanas deveriam sofrer uma reinterpretação como elemento fundacional de um novo conhecimento. Não existem factos, apenas interpretações. Para Derrida, a desconstrução não quer dizer a destruição, mas sim desmontagem e decomposição dos elementos da escrita, conforme indica o seguinte texto. O método da desconstrução suscitou amigos e admiradores nos departamentos das letras, mas revolta e polémica no mundo da filosofia canónica, visto como uma ameaça à metafísica clássica. A aplicação da desconstrução a um texto filosófico ameaça a leitura verdadeira da verdade da filosofia, tornando-a uma das leituras possíveis, mas não a leitura correta. A famosa frase, a linguagem se cria e cria mundos, aponta perigosamente para a contingência dogmática do ser e do significado. Isso quer dizer que os textos corrompem os seus significados tradicionais, criam novos contextos e permitem novas leituras num processo contínuo e vertiginoso. Pós-estruturalismo é um termo para formas filosóficas, teóricas e literárias de teoria que tanto constroem quanto rejeitam ideias estabelecidas pelo estruturalismo. Embora todos os pós-estruturalistas apresentem críticas diferentes ao estruturalismo, os temas comuns entre eles incluem a rejeição da autossuficiência do estruturalismo, bem como uma interrogação das oposições binárias que constituem as suas estruturas. A suposta rigidez, tendência para categorizar e insinuação de verdades universais encontradas no pensamento estruturalista, é então um alvo comum do pensamento pós-estruturalista. Judith Butler trouxe a biologia para o campo do social, motivo pelo qual ela se tornou um dos principais nomes associados à odier na expressão identidade-género. No ensaio Os Atos Performativos e a Constituição do Género, Judith Butler propõe que o género é performativo. Com base na fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e no feminismo de Simone de Beauvoir, ela observa que ambos fundamentam as suas teorias na experiência vivida e vêem o corpo sexual como uma ideia ou situação histórica. Butler distingue sexo, uma faticidade biológica, e género, a interpretação ou significação cultural daquela faticidade. Butler argumenta que o conceito de género é melhor entendido como performativo, o que presume a existência de uma espécie de plateia e espectadores sociais. Ela também defende que as performances femininas são forçadas e reforçadas por práticas sociais históricas. Para Butler, o script da performance de género é transmitido sem esforço, de geração em geração, na forma de significados socialmente estabelecidos. Butler afirma que o género não é uma escolha radical, nem é imposto ou inscrito no indivíduo. Dada a natureza social do ser humano, a maioria das ações é testemunhada, reproduzida e internalizada, e assim assume uma qualidade performativa ou teatral. De acordo com a teoria de Butler, género é essencialmente uma repetição performativa de atos associados ao homem ou à mulher. O livro Problemas do Género, Feminismo e Subversão da Identidade foi publicado pela primeira vez em 1990 e vendeu mais de 100 mil cópias internacionalmente. O livro discute as obras de Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Julia Christeva, Jacques Lacan, Luce Iraguirave, Monique Wittig, Jacques Derrida e Michel Foucault. O ponto crucial levantado por Butler é que a coerência das categorias de sexo, género e sexualidade é culturalmente construída através da repetição de atos estilizados. Apesar de atos corporais esterilizados reiterados criarem a aparência de um género ontológico, central ou essencial, Butler entende o género, junto com o sexo e a sexualidade, como performativo. Fazendo uma manobra semelhante à de Owen Scott, Butler pretende estericizar o corpo e o sexo, dissolvendo a dicotomia sexo e género, que fornece às feministas possibilidades limitadas de problematização da natureza biológica de homens e de mulheres. Para Butler, na nossa sociedade, estamos diante de uma ordem compulsória, que exige a coerência total entre um sexo, um género e um desejo prática, que são, obrigatoriamente, heterossexuais. Para dar um fim a essa lógica, que tende à reprodução, Butler destaca a necessidade de subverter a ordem compulsória, desmontando a obrigatoriedade entre sexo, género e desejo. Butler contesta explicitamente os entendimentos biológicos sobre binarismo sexual. A performance de género não é voluntária, na opinião de Butler, e ela acredita que o sujeito de um certo género, sexo e atração, deve ser construído dentro do que ele chama, tomando de emprestado o termo de vigiar e punir de Foucault, discursos reguladores. Foucault estava interessado na criação do sujeito e na forma como o indivíduo é constituído. Na História da Sexualidade, ele defende a ideia de que, no mundo ocidental, durante os séculos XVIII e XIX, a identidade das pessoas começava a estar cada vez mais ligada à sua sexualidade. Os seus primeiros trabalhos, História da Loucura, O Nascimento da Clínica, As Palabras e as Coisas, A Arqueologia do Saber, seguem uma linha claramente pós-estruturalista, o que não impede que seja considerado geralmente como um estruturalista, devido a obras posteriores, como Viajar e Punir e A História da Sexualidade. O problema do desejo e objeto de controle são um cerne da questão da subjetividade desenvolvida pelo segundo Foucault, mais concretamente na sua ideia onde emancipa o sistema disciplinar. Segundo este pensamento, devemos compreender que a lei é uma verdade construída de acordo com as necessidades do poder, em suma, do sistema económico vigente, sistema atualmente preocupado principalmente com a produção de mais-valia económica e mais-valia cultural. O poder, em qualquer sociedade, precisa de uma delimitação formal e desta necessidade desenvolvem-se as regras do direito, surgindo, portanto, os elementos necessários para a produção, transmissão e oficialização de verdades. O poder precisa de produção de discursos de verdade, como dizia Foucault. Estava assim arquitetado um pensamento teórico capaz de atacar incansavelmente todas as lógicas precedentes. Seja com ilusões a relações de poder, ou então com estas características performativas, o discurso tinha agora um arsenal praticamente infindável para desconstruir praticamente todas as estruturas e instituições minimamente canónicas ou clássicas, bem como a propriedade intelectual esclarecida relativamente ao sistema disciplinar e à forma como se reformula o senso comum das sociedades. Após cessivas reformas pedagógicas e desvirtuação dos intelectuais dominantes nas ciências sociais, devido às suas fragilidades interpretativas, bem mais apetecíveis que o empirismo e pragmatismo das ciências exatas, assiste-se hoje a um desconstrucionismo vertiginoso na academia. Safe spaces, discurso de ódio, linguagem inclusiva, esclarecimento por nomes, 52 opções de género, sexualidade como espectro, convites revisionistas à pedofilia como preferência sexual, entre outras lutas pós-estruturais, são agora uma realidade e não um hipotético alarmismo, pois é necessário superar o homem e a sua biologia para se erguer o andrógeno do transumanismo. E é sobre isso que iremos falar no próximo episódio. There is a long correlation between anarchism and pedophilia and support for pedophilia. Oh, wait, 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 wait. That's a beautiful line. Thank you so much for asking me. How about something relevant? I've been talking about rape culture all day and pedophilia and the support of pedophilia is not rape culture. Actually, actually, it seems, you're acting like this is a spurious connection. So we're going to play Jeopardy. This is, we're going to play queer theory, we're going to play queer theory, pedophilia, Jeopardy. Okay, answer. Commonly called the godfather of queer theory. Who is Foucault? Who is Foucault? I got it. Okay, 100 points. Foucault, another way to ask this is who argued, no, I guess the answer would be argued for the eradication of age of consent laws as in down to infants. Who is Foucault? Thank you. Okay, next one. The author of the founding document of queer theory. Who is Gail Rubin? Who is Gail Rubin? What percentage? No, no, the answer is 50%. Question is? The amount in that article that was a defense of pedophilia, specifically, quote, boy lovers, so men, fuck boys. Oh. And since you're not believing me, quote, quote, this is in the founding document of queer theory. Like communists and homosexuals in the 1950s, boy lovers are so stigmatized that it is difficult to find defenders of their civil liberties, let alone for their erotic orientation. That's in the founding document of queer theory. Oh, I'm sorry, I'm using facts. A thousand, a thousand apologies. One must never let facts in the way. Oh, and she also compared, by the way, she compared pedophilia, she compared pedophilia to a preference for spicy food. The thing is, I have never heard of anyone who has to have years of therapy because they ate hot and sour soup. Okay, so up to 200. Now it is pedophilia and queer theory for 300. That would be author of macho sluts. Author of macho sluts and public sex. Pat Califia. Derek Jensen is an eco-fascist. Wait, 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 what was it somebody said? Stay relevant. Stay relevant. Stay relevant. Stay relevant. Okay, let's talk about Pat Califia. Why don't you respond? Because you can't respond. Because you can't respond. You can't get transphoned. Who was God? Okay, here's something from one of Pat Califia's books. You know, it's really interesting. It's really interesting that when I actually start talking about the relationship between queer theory and anarchism and pedophilia, that it becomes, they really want to shut me up now. I sure do. That would be the reason we're speaking. Okay. Why? So here's Pat Califia. You're a homophob. Pat Califia. Oh, wait, 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 wait. Just a second. Just a second. I was accused of homophobia because I'm against pedophilia. Yes. Who is it who actually makes the connections between that? Okay, here's something by Pat Califia. Pat Califia has written, any child old enough to decide whether or not she or he wants to eat spinach, play with trucks, or wear shoes is old enough to decide whether or not she wants to run around naked in the sun, masturbate, sit in someone's lap, or engage in sexual activity, by which she does not mean play doctor. She means with adults. She's very clear about that because she also says that pedophiles should be more and not less invested in children's lives. Okay, so we're at 300. 400 is the most famous queer theorist of today. Answer. Judith Butler. Judith Butler. No, it is not Judith Butler. Who is Judith Butler? Oh, no. Okay, Judith Butler is the most famous queer theorist of the day. We see you, all of you supporters here, who do not care about trans people's lives. Every person here who supported Dan Jones, every person here who supported Dan Jones, every person here who supported Dan Jones, that you don't care. Okay, okay, okay. Here's a great quote from Judith Butler. Here's a great quote from Judith Butler. That's not an argument. That's a bumper statement. That is the fucking truth. Are you supporting him? Okay, so Judith Butler wrote, so I keep adding this qualification, when incest is a violation, suggesting I think there may be occasions, which it is not. Why would I talk that way? We see you. Well, I do think that there are probably forms of incest that are not necessarily traumatic or which gain their traumatic character by virtue of the consciousness of social stain that they produce. That's Judith Butler. Yeah, that's Judith Butler. That's one of the queer heroes. Okay, now we have for 500, we have the last one in the queer theory of pedophilia. The answer is, queer theorist who has spoken out strongly against pedophilia. Zero. 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 Who is no one. Who is no one. Not a single one. Because the entire thing is based on transgressing. Yeah, I know, dear fucking God. He jumps again. He jumps again. A CIDADE NO BRASIL